E aí, tem um estudo em Harvard que crianças só tem memória afetiva depois de sete anos. A Mavia vai ter que te ver jogando dois anos, dá nove, bate quarenta, tô certo? Não sei, não sei. Acho que é muito cedo pra falar sobre a longitividade do meu futebol. O futebol tem inserido nessas pessoas que amam futebol. E vocês não estão nem aí. Vocês pensam que uma seleção brasileira que vai jogar contra a Venezuela é mais importante? Não, a seleção brasileira não é do povo. A seleção brasileira é da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Os quatro últimos presidentes foram destituídos. Destituídos. A gente passa vergonha no mundo inteiro, mas ninguém fala nada. Vocês acham que um joguinho contra a Venezuela é legal. Mas é legal. É legal. Pra vocês aí. Pra mim não. Mas hoje, nós vamos falar jornalisticamente. A Gabi tá lá, direto de Cuiabá, pra falar se o Neymar tá inchado, gordo. Porque ele tá... Ó, o Neymar tá mais gordo que eu, pô. Ó, tá com as tetas maior que a minha, teta. Ó, as tetas dele, velho. Ó, ele tá inchado. Parece que ela... Sabe quando você faz... Sua mãe cozinhava aquela sopa, fazia aquela sopa, aquele feijão, que a panela... Que as pessoas nem sabem encher panela de pressão. O Neymar tá igualzinho. Mas pra seleção e pra Neymar Zete e pros puxar saco, o Neymar tá legal. Porque ele faz quatro, dois gols hoje. Hoje não, quinta, né? Tô sabendo muito o jogo da seleção. Eu não assisto. Não suporto. Eu não gosto de assistir. Eu assisto portuguesa cientista contra o São José, que foi pela cultura, que foi um jogaço de bola. E que a federação... É uma vergonha o que a federação fez de ter esse jogo, que era água. Não era futebol. Era piscina. A cultura fez. Com os amélicos, todo mundo. Era polo aquático. E a federação fez o jogo. A portuguesa cientista veio de 1 a 0 no finalzinho, gol de pênalti. E vai ter o segundo jogo. Mais de 12 mil pessoas em São José. Ninguém fala nada. Aí vocês ficam pagando o pau. Putite, vocês corintianos, vocês acham que tem a...